Bem-vindos a mais um Arena Labô. É uma alegria estar com vocês todos aqui. E antes de começarmos, eu queria fazer os agradecimentos de sempre à Fundação São Paulo, que sempre nos possibilita realizar esse evento, aos queridos da TV PUC, do Tuca, e ao nosso diretor acadêmico, Luiz Felipe Pondé, que não pôde estar com a gente hoje, mas está em espírito, não é? Nos guiando e tudo mais. Ele pede desculpas, inclusive, porque é o único Arena que ele não conseguiu comparecer até agora. Hoje, vamos ter uma discussão bastante filosófica, obviamente, o que é o homem. E eu agradeço ao Andrei, ao Mantovani, ao Cauê, ao Carlos e ao William. Nós teríamos a Raquel também aqui, mas a Raquel não é de São Paulo e teve uma questão de trabalho bastante séria e, infelizmente, não pôde comparecer. Como sempre, eu gostaria que as perguntas viessem pela DM do Instagram, então é só seguir a gente, Labô, PUC-SP, e, enquanto as discussões forem acontecendo, por favor, já nos coloquem as questões no nosso Instagram. E, finalmente, antes de passar a palavra para os meninos, eu gostaria de dizer que a nossa pós-graduação, mercado religioso, política, comportamento e mídia já está no ar. Isto quer dizer que todo mundo já pode se organizar para começar a nossa pós-graduação Lato Senso no final de fevereiro do ano que vem. E vamos ter aulas online, síncronas, terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h30, com os nossos coordenadores e alguns pesquisadores. E a gente está muito feliz por começar a oferecer uma pós-graduação Lato Senso a todo mundo que queira desenvolver esse assunto, pesquisar esse assunto absolutamente relevante, que é o mercado religioso. Então, agradeço pela presença, novamente, de vocês. Muito obrigada. E passo a palavra ao Andrei. Obrigado, Andréa. Eu sou o professor Andrei Venturini Martins, sou coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos, aqui do Labô. E, veja, hoje nós teremos uma discussão, podemos dizer assim, numa mesa, composta por filósofos, pessoas que têm uma formação em filosofia, então, por ser um debate filosófico, eu fico extremamente satisfeito, talvez porque eu também tenho a formação filosófica, e uma das características da filosofia é a clareza, ou, ao menos, o zelo pela clareza. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Eu gostaria de começar agradecendo ao nosso diretor acadêmico, o professor Luiz Felipe Pondê, também agradecer à assistente acadêmica, à Andréa Cogã, e, sem ela, as coisas não acontecem, a gente sabe do trabalho da Andréa para fazer com que os eventos do Labô, de fato, sejam uma realidade, e outras pessoas, que a gente também sabe que trabalham bastante, a Flavinha, o Heraldo, a Lourdes, então, muita gente trabalhando, os coordenadores, os pesquisadores, e vocês que estão aqui e que, de alguma forma, colaboram com a participação ativa, com o interesse de vocês, para que esses eventos, de fato, aconteçam. Bom, antes de passar a palavra para os meus colegas, e cada um vai se apresentar, eu gostaria, num primeiro momento, de falar da filosofia de uma forma muito rápida, justamente porque o aluno do ensino médio, por vezes, ele sai da escola, e ele chega na universidade, e eu falo isso como professor universitário, e ele pensa assim, bom, agora eu tenho aula de filosofia, e a aula de filosofia é aquele fala-fala, aqueles temas que, por vezes, os conceitos não estão claros, aquelas frases nebulosas, aquelas coisas obscuras, então, filosofia é essa coisa, um pouco obscura, a gente não sabe bem o que é, é aquela coisa que, mais ou menos, todo mundo conhece, tem um amigo na praia que não bate muito bem da tampa, e aí, assim, quando ele elabora uma frase estranha, alguém fala, esse é o filósofo. Então, o filósofo é esse sujeito da praia que não bate bem da tampa. E, na verdade, gente, se tem uma característica aqui, esse sujeito, não tem, é de ser filósofo. Se tem uma propriedade, um atributo que não é dele, é de ser filósofo, justamente porque a filosofia, ela zela pela clareza. Então, se a gente pensar que a filosofia é uma atividade cognitiva em busca da verdade, que elabora perguntas, ao elaborar perguntas, propõe ideias por meio de argumentos, então, nós estamos falando de uma área extremamente rigorosa. Uma área que tem uma proximidade, no meu modo de pensar, muito maior com as ciências duras, com a matemática, com a física, com a química, com a astronomia, do que necessariamente o que a gente conhece no Brasil por ciências humanas. Justamente porque os filósofos têm uma relação muito importante, muito forte, com a arte de raciocinar, com a arte de produzir argumentos. É claro que existem elementos da filosofia que, de alguma maneira, influenciam, sem dúvida, a ciência. Então, por exemplo, a pergunta o que é a realidade é uma pergunta que nasce no coração da filosofia e migra para as ciências. Um físico, ele quer entender o que é a realidade. Então, é uma pergunta que nasce no coração da filosofia. No entanto, existem atividades científicas que, por vezes, levam os filósofos a pensar alguns problemas. Por exemplo, você tem um cientista preocupado com um determinado fenômeno no corpo de alguém e diz assim, essa pessoa está com uma gripe, qual é a causa disso, do vírus tal, mas qual é a causa disso? E a gente começa a pensar uma relação de causa e efeito e o filósofo vai se perguntar, afinal de contas, o que é a causalidade? Veja, uma descrição científica faz com que o filósofo levante perguntas importantes para o cientista. Então, diante disso, dessa demanda filosófica por clareza, eu passo menção a um último ponto antes de passar a palavra para os meus colegas se apresentarem, que é a importância e a relevância das perguntas. Filosofia se faz por meio de perguntas. No Brasil, existe uma mania das pessoas que estudam filosofia quando você pergunta o que você estuda, ele fala o nome de um autor. O que você estuda? Spinoza. O que você estuda? Pascal. O que você estuda? Malebranche. O que você estuda? Parmênides. O que você estuda? Rousseau. E é interessante porque isso, por vezes, leva as pessoas a pensar que esse estudioso, ele lê e interpreta e passa a vida inteira repetindo tudo aquilo que esse autor falou. E ele, por vezes, é incapaz de um pensamentozinho. Talvez seja relevante a gente começar a pensar a filosofia como uma atividade que parte de problemas. E aí, sim, a perspectiva, a visão dos autores são relevantes. Claro. Mas esse pesquisador, ele parte de uma questão e ele tenta responder essa questão da melhor forma possível, da forma mais plausível, da forma mais razoável. Então, é nesse sentido que nós aqui vemos a filosofia e o ponto de partida da filosofia como uma atividade indagativa. A filosofia, ela tem como ponto de partida a questão. E é por isso que nós levantamos essa questão nada fácil, extremamente polêmica, que é o que é o homem. Eu passo agora para o professor Mantovani. Boa noite. Obrigado pelo convite, Andréia. Obrigado, meus colegas. Pô, achei que você já ia responder, agora ficou para mim responder o que é o homem. Bom, então, acho que em observância ao que o André falou, a gente precisa deixar os termos claros. Pensar uma pergunta o que é o homem de maneira abstrata é bastante difícil. Então, na história da filosofia, geralmente, quando se tentou responder essa pergunta, quer dizer, poucas pessoas tentaram responder ela diretamente. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que os filósofos acabam respondendo o que é o homem preocupados com outras coisas. E, no meio disso, eles acabam dando uma definição do que seja o homem. Eu vou pensar aqui dois parzinhos de conceitos que os filósofos geralmente quando vão tratar desses conceitos, eles acabam trazendo o que seria uma certa natureza do homem. Então, o primeiro parzinho de conceitos seria quando os filósofos pensam o homem com relação ao seu semelhante. E aí vem uma linha de filosofia que vai falar que o ser humano é um animal sociável. uma das definições, quem já teve contato com a política do Aristóteles, lá no primeiro capítulo, ele vai falar que o ser humano é um animal político, é uma definição do que seja o homem. Mas é uma definição relacional, quer dizer, não é pensando o homem isoladamente, mas na sua relação com o outro. Essa definição ela perpassa toda a história do Ocidente. Hoje, a biologia tende a concordar com o velho Aristóteles, falando que, de fato, a gente descende de animais que já eram eles próprios sociáveis e que, portanto, a gente virou ser humano sociávelmente. Mas também vai ter filósofos que vão falar que o ser humano é uma espécie de átomo, de indivíduo isolado. Então, vocês pegam, por exemplo, na modernidade, vai ter o Hobbes lá, que talvez seja o primeiro, que vai, de maneira clara, falar o seguinte, olha, o ser humano não é feito para viver em sociedade. A natureza fez ele meio que para viver por conta própria, o problema é que, quando ele vive por conta própria, ele acaba entrando em guerra com todos os outros. E aí o ser humano tem uma vida miserável, curta, cheia de medo, e, por isso, a gente acaba inventando o Estado. Mas aí existe uma certa antropologia escondida, quer dizer, apesar do Hobbes não dedicar um capítulo para falar o homem é, e dois pontos, você acaba derivando da filosofia dele essa ideia de que o homem é um ser meio cruel, meio só auto-interessado, que não liga muito para os outros, e, quando liga para os outros, liga para os outros, porque, no fundo, tem interesse próprio. Que é uma posição bastante distinta, por exemplo, como eu disse do Aristóteles, que o Aristóteles vai falar, não, a gente busca companhia uns dos outros, a gente é como as abelhas, e não é só pelo proveito, é lógico, viver em sociedade é mais fácil. Imaginem você enfrentando um urso sozinho, enfrentando um urso do lado de dez pessoas, é outra história. Mas não só por causa disso, tem a questão do prazer também, a gente tem prazer no convívio uns dos outros. E diz o Hobbes, e muitos filósofos depois na linha dele, não, a gente não tem prazer nenhum no convívio dos outros, é um inferno. Os outros são um inferno. Então, eu diria, a gente pode pensar o que é o ser humano a partir da relação dele com o seu semelhante. Então, a gente teria duas posições de base. Uma posição que fala que a gente é naturalmente sociável, e aí tem o ser humano algo mais bonzinho. E a gente tem, por outro lado, uma linha da filosofia que vai no sentido oposto, falando, não, o ser humano é mau. O ser humano, pelo menos, é individualista. Se não o mau, pelo menos, é individualista. E esboçando aqui uma outra linha que a gente pode pensar o homem, agora pensando não a relação do homem com o seu semelhante, mas pensando, tentando definir o homem pela sua causa final, em certo sentido. O que eu quero dizer com isso? Me parece, que é um lugar comum dentro da filosofia, que todos os filósofos vão concordar com isso, e, de fato, é difícil discordar disso, de que todo homem busca a felicidade. Então, parece que o fim último do homem, pelo menos no campo do seu desejo, da sua vontade, é ser feliz. A gente acha vários meios para alcançar essa felicidade, meios muito distintos entre si, mas, via de regra, todo mundo quer ser feliz. É muito difícil uma pessoa que fala não, eu fiz isso porque eu faço questão de ser infeliz. Não tem muito isso. E aí, também, a gente tem dois, tem um parzinho de conceitos. Filósofos que vão falar que o ser humano tem essa felicidade ao alcance de sua mão, bastando um certo processo ou seguindo um determinado método, você consegue chegar à felicidade. E aí, eu ressalto duas escolas da antiguidade, o epicurismo e o estoicismo. O epicuro vai falar o quê? Olha, se o homem, se o homem se ativar, se ele se limitar aos prazeres que não dão ressaca, ele fica feliz. Então, o problema, a meta da vida do homem seria o prazer, mas tem que evitar os prazeres extremos, porque aí a gente consegue a felicidade, desejar coisas simples. E os estoicos também, em certo sentido, vão falar. Se o homem obedeceu logos, que seria uma razão que governa todas as coisas, e se ele aceitar o lugar dele no mundo, ele também pode chegar à felicidade por conta própria. Então, teria uma linha de filosofia que considera o homem suficiente, a gente pode chamar assim. Ver uma certa suficiência no homem para alcançar a sua felicidade. E, por outro lado, a gente tem uma linha que começa com Agostinho, que depois foi laicizada até, mas que a gente pode pensar que são filósofos que negam que o ser humano consiga alcançar a felicidade por conta própria. No caso do Agostinho, que é um filósofo cristão que dá muito peso para a graça, ele vai dizer o seguinte, não, não está ao alcance do ser humano a felicidade. Então, o ser humano, de certo modo, é um ser insuficiente. Ele tem que esperar a graça de Deus. É lógico, ele pode ser feliz, mas isso não depende dele. E essa corrente, digamos, mais pessimista ou que frisa mais a insuficiência do homem vem para a modernidade laicizada e chega em filósofos como Emil Cioran, por exemplo, que vai falar que o ser humano não tem a mínima chance de ser feliz. Então, aquilo que definiria o homem de algum modo que é a busca da felicidade está fadado ao fracasso porque, afinal de contas, o homem tem um negócio chamado consciência e a consciência me mostra que as coisas são mais ruins do que boas e isso daí tornaria a felicidade impossível. Mas, enfim, nesse primeiro esboço eu queria deixar essas linhas. Quer dizer, quando a gente pensa o homem com relação ao seu semelhante, alguns vão dizer que ele é individualista, outros vão dizer que ele é sociável. E quando a gente pensa o homem com relação ao seu fim, alguns vão dizer que o homem é suficiente para alcançar esse fim e outros que ele é totalmente insuficiente. É isso. Oi? Ah, sim, eu não me apresentei. Na verdade, eu entrei aqui por acaso, não, estou brincando. Eu sou coordenador do Núcleo de Ateísmo e Apologética aqui do Labo, fiz meu pós-doc também junto ao professor Pondé aqui no Labo. Acho que agora estou apresentado. Passo a palavra para os meus colegas para eles se apresentarem também. Boa noite. Meu nome é Carlos Alberto, sou professor de filosofia, de formação em filosofia, e eu acho essa questão uma das questões mais importantes da filosofia. e também uma das questões mais difíceis de responder, o que é o homem? Uma questão que aparece lá no Platão inicialmente e percorre toda a história da filosofia com diversas respostas ou diversas tentativas de resposta. Mas a dificuldade reside especialmente no fato de que não há uma distinção entre o sujeito que pergunta e o sujeito que... e a pergunta, porque o sujeito que pergunta o que é o homem, ele é o homem. Então, essa dificuldade da distância entre o objeto investigado e o sujeito que investiga não há. Então, talvez, por isso, a nossa dificuldade em responder a isso. Mas ela é uma pergunta fundamental, por quê? Eu acho que todo filósofo, quando ele elabora a sua teoria, a sua visão de mundo, ou quando ele elabora a sua filosofia, ele elabora a partir do que ele se entende como homem ou do que ele entende a sua relação com a sociedade. Então, me parece que o fundo de todo o sistema filosófico é uma resposta de alguém tentando se compreender na realidade. Então, por isso que eu acredito que eu acho que é uma das formas, uma das melhores chaves de leitura para você entender qualquer sistema filosófico é perguntando àquele filósofo, dono daquele sistema, como é que ele responde à pergunta o que é o homem. Então, a partir de como ele responde isso, você entende o sistema dele. Por isso que eu acho uma pergunta tão fundamental e tão difícil de ser respondida. Me chamo Carlos Alberto, já falei? Eu me chamo Cauê, vou dizer logo de cara também. Eu tenho formação em filosofia, em teologia, participo do Núcleo de Estudos Agostinianos. Estava conversando com o Andrei já quase desde o início dele, só um semestre que eu fiquei de fora, que foi o primeiro, exatamente. E é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Eu acredito também que é uma pergunta fundamental, assim como o Carlos bem posicionou. Eu me pergunto e eu me questiono com sinceridade como tantas mentes brilhantes passaram a vida inteira se questionando essas perguntas e outras, e a gente ainda não conseguiu chegar em uma resposta que tenha clareza diante de tantos acontecimentos. Acredito e penso que talvez tenha um motivo. O Carlos, de certo modo, adiantou um pouco do que eu também entendo, que é o seguinte, cada pessoa produz um seu pensamento e produz a sua argumentação filosófica fruto de um período histórico ou de um contexto. E, certamente, esse é o ponto onde eu gostaria de chamar a atenção. A pergunta o que é o homem ou um discurso antropológico, ele tem, sim, uma finalidade. Ele não brota, ele não aparece simplesmente à toa. Basta olhar para a nossa história, a história da humanidade, e a gente vai perceber a quantidade de coisas que foram feitas, positivas ou negativas, justamente com essa resposta ou com esse questionamento, a resposta a esse questionamento, o que é o homem. Então, desde grandes atrocidades e massacres à humanidade, nós temos clareza, porque o homem não é algo que presta, como temos também, por exemplo, grandes preservações, que se podemos chamar assim. Então, eu acredito que essa pergunta é de alta relevância, sobretudo num contexto como o nosso, numa sociedade muito técnica e tecnológica, na qual a resposta sobre o que é o homem produz, de certa maneira, uma prática, uma outra técnica que me conduz também a uma concepção mais ampla do ser humano. Então, acredito que, nesse sentido, nós temos aqui um direcionamento. A aplicabilidade sobre a noção do que é o ser humano é algo que deve ser instigante, justamente porque já foi utilizado ao longo da história muitos exemplos de como o ser humano foi reduzido a um nada, justamente por conta da ideia que vinha por detrás. ideias têm pesos. Então, acredito que esse é um ponto que acredito que essa nossa discussão possa dar um grande envasamento, justamente porque responder o que é o homem não é uma coisa simples, mas também ela conduz para uma prática muito bem posicionada. Bom, boa noite a todos. Me chamo William, estou no grupo do professor Ricardo, na teisma hipologética. E já vou frustrar vocês que talvez vocês não vão ter resposta do que é o homem. Os filósofos realmente não costumam dialogar, eles costumam ter ouvidos moucos para os outros e falar o que pensam. Mas a minha linha, eu vou dar talvez dois pontos e direções, tentar ser o mais breve possível. O primeiro, um esclarecimento conceitual, que me parece muito importante, não que eu ache que só a filosofia é esclarecimento da linguagem, mas eu acho que é importante para a gente entender o solo que nós estamos se direcionando. Então, eu quero, dentro da história da filosofia, diferenciar a condição humana de natureza humana, porque me parece que isso é uma diferença grande no campo da filosofia e no sentido de uma aspiração humana. me explico. Eu acho que a pergunta que é o homem, como definiu muito bem o Thomas Sowell, é uma definição pré-analítica. Então, qualquer conceito científico não consegue responder completamente ela. Eu acho que ela está antes da análise para passar depois para a análise. Mas, veja, a natureza humana está ligada à filosofia, ao conceito de essência. E essência é algo muito impositivo a nós, não? Se você tem a essência, como Sartre fala, por exemplo, da caneta, a caneta não fará outra coisa a não ser escrever. Ou como tem um professor brasileiro que fala o sapo, sapém, a maré, maré, o vento, venta. Acho que é o Clóvis. A natureza é isto. Ou seja, não adianta lutar, é como a gravidade. Você vai cair. Mas os filósofos que o Sartre vai passando um tempo, eles vão tendo uma certa timidez de saber a realidade e começam a dizer, bom, vamos abaixar os conceitos, vamos colocar condição. Condição não necessariamente é algo impositivo, mas é algo que nós nos encontramos. Então, por exemplo, temos condição social. A pessoa é pobre ou rica, isso não significa que você defina o homem, mas um estágio em que ela se encontra. Não é mesmo? E que ela pode alterar esse estágio. Então, o conceito de condição humana, que hoje é muito mais comum que natureza humana, me parece que veio depois de Kant. E por uma simples razão, o Kant nos mostrou que não podemos compreender o mundo em si, mas podemos compreender o mundo tal como nos apresenta a partir do nosso instrumental cognitivo. Então, com certeza, uma cobra vê a realidade muito diferente do que o ser humano. e, para ela, o ser humano talvez não seja fraterno, se não sejam irmãos, mas sejam inimigos ou presas. Então, eu acho que é importante distinguir essas duas coisas, natureza e condição. E, segundo ponto, é como me parece que a filosofia foi definindo o homem no seu transcurso. Então, bem rapidamente. Me parece que a filosofia definiu o homem de acordo com a totalidade do universo. Então, o homem, conhecendo a si mesmo, sabendo que é mortal, sabe que não é Deus e que não é um animal, para usar a frase de Sócrates, então ele precisa tomar a sua responsabilidade diante desse contexto. Na filosofia medieval, me parece que o homem descobriu a área transcendente, muito mais distante deste mundo, está certo? Com o desencantamento do mundo e Deus em uma região superior, e isso se descobre, então, o homem não mais só ligado à natureza e ao cosmos, mas também ao eterno, não só ao século, para usar uma linguagem religiosa. Me parece que os modernos enfatizaram a razão. Então, o homem é um ser racional, o ser da ciência, o ser que realmente é a sua capacidade cognitiva mais alta. E por que o Kant? O Kant dá a crítica da razão, ou seja, os limites que a razão pode chegar e que se abre um novo universo à vontade, que não é o campo da razão. E aqui nós aprendemos com Schopenhauer e Nietzsche, onde nós estamos. Hoje, me parece, contemporaneamente, o homem não quer tanto razão, o homem não quer tanto transcendente e não quer tanto saber do universo, ele quer realizar a sua vontade. Então, me parece que hoje, a característica contemporânea do homem é a vontade e esta é a definição atual. Não sei se é certa, não concordo com totalmente ela, mas me parece que é onde a filosofia chegou e eu quero depois que a gente possa conversar sobre isso. Obrigado. Obrigado aos colegas. Eu acho que todo mundo se apresenta e já faz aí uma pequena apreciação da questão. Mas eu gostaria de levantar aqui uma questão para fazer um ping-pong com vocês, que é a seguinte, o que distingue o animal humano de todos os outros animais não humanos? Então, qual é o fator, qual é a propriedade que nós podemos atribuir ao ser humano e que, de alguma forma, ela é extremamente específica e, de alguma maneira, isso nos humaniza, isso diz respeito a nós de tal forma que você olha para aquele sujeito e diz, ele possui essa característica, logo, é humano. Bom, eu traria aqui duas características que, no meu modo de pensar, são relevantes. E, claro, tentando desmanchar essa ideia que muito bem o William apresenta, de que o filósofo tem ouvidos moucos em relação à ciência. estão fazendo um diálogo com etólogos, historiadores, antropólogos, arqueólogos. E, veja, nessas pesquisas é muito comum a gente encontrar afirmações de que uma das coisas que caracteriza o humano é a linguagem. Alguém pode até falar assim, ah, mas o macaco também tem linguagem. Um etólogo diz, olha, está chegando um leão, o macaco, ele consegue emitir sons. E, de fato, existem experiências que mostram que está vindo ali um predador. Então, o macacada começa a gritar e está vindo um predador, não se sabe muito bem de onde, agora o humano, olha só como a linguagem é sofisticada, não só sabe que vem um predador, mas sabe quem é, qual é a distância, de onde vem, se está no sul, se está no norte, qual é a velocidade. Então, consegue prever um predador com extrema sofisticação. Então, parece que é uma das características do humano é a linguagem sofisticada. Então, essa talvez seria uma primeira propriedade, que nós poderíamos, inclusive, sair daqui se ela resistir à crítica ou à apreciação dos colegas. Uma segunda característica seria a cooperação. O ser humano é capaz de cooperar. É claro que você pode dizer o seguinte, que as abelhas cooperam, que existem vários mamíferos que cooperam, mas o homem não só coopera, mas ele sabe que coopera. Esse é um ponto. Mas não só esse, o homem é capaz de cooperar de tal forma que alguém aqui no Brasil é capaz de cooperar por meio do trabalho com alguém que está no Japão, do outro lado do mundo, por meio da tecnologia. Então, parece que a rede de cooperação que o humano, que o homo sapiens foi capaz de criar é extremamente grande. Eu traria aqui três exemplos de cooperação. A primeira é o dinheiro. E a gente coopera em função, por meio, pelo dinheiro. As grandes companhias, etc. Uma outra forma que mostra a cooperação entre os humanos são os impérios, os grandes impérios. A maior parte das pessoas viveram nos grandes impérios. E uma terceira forma de cooperação também muito relevante é a religião. A religião também se mostra como um sistema de sentido pautado, por vezes, pela cooperação. Essa é uma característica importante da religião. Então, aqui, talvez, nós teremos duas propriedades do humano, a linguagem e a cooperação. Mas, só para dar o start, eu passo a palavra para o Mantoor, pode ser? Segui a ordem. Bom, isso é uma pergunta capciosa, mas que eu acho que passa exatamente por entender o que é o homem. Quer dizer, eu acho que você só entende exatamente o que é uma coisa na medida em que você entende o que a distingue das demais. E eu não sei se eu concordo tanto com você, André, porque eu acho que a cooperação é algo incrível no ser humano, mas eu não sei se a gente coopera mais do que as formigas, por exemplo. Eu não sei se a gente coopera mais do que as abelhas. Então, mesmo que a gente coopere mais, eu não acho que a cooperação tem aí uma diferença qualitativa, mas quantitativa. A gente poderia até cooperar mais, mas não acho que seja distintivo. A linguagem, como você mesmo também reconheceu, ela não é exclusiva do ser humano. Tudo bem que a gente faz coisas incríveis, quer dizer, não poderia ter uma arena lá boa com os macacos do seu exemplo. Então, certamente, é drasticamente diferente o modo como a gente se comunica, mas ainda assim me parece uma diferença quantitativa e não qualitativa. Eu vou, eu particularmente, e eu sei que a minha ideia talvez ela seja um pouco, ela não é tão bem aceita hoje, mas eu acho que o elemento diferenciador do ser humano é a liberdade. Eu acho que, quando a gente olha para o universo em volta, a gente não vê nada que seja propriamente livre. E aqui o que eu estou chamando de liberdade é o seguinte, a capacidade de iniciar uma nova cadeia causal a partir do zero. Esse negócio nosso de não ser apenas um elo numa cadeia que já vem de trás da gente e que, portanto, eu seria só mais um dominó. Quer dizer, se fizerem X comigo, certamente eu farei Y. O ser humano não reage assim às coisas. não quer dizer que a gente seja uma ilha, lógico que toda ação sobre a gente gera uma reação, que ela é, de certo modo, inquadrável em determinados números estatísticos, certamente, mas a gente, às vezes, é capaz de tomar atitudes totalmente inesperadas, que é totalmente imprevisível. Se a gente consegue ser totalmente imprevisível é porque parece que a gente é capaz de iniciar uma cadeia causal a partir do zero. A capacidade de falar não, eu não vou seguir isso, eu vou começar algo novo. Eu sei que essa minha ideia de pôr na liberdade algo distintivo do ser humano, ela não está, ela não é tão bem aceita hoje porque a ciência não consegue provar a existência da liberdade. Mas eu diria duas coisas a esse respeito para passar a palavra para os meus colegas. Primeiro, se a liberdade é exatamente a capacidade de iniciar uma nova cadeia causal, ela é, por definição, aquilo que não tem causa. E a ciência, como sendo exatamente a atividade que procura causas, a ciência nunca vai conseguir provar a liberdade humana, porque, por definição, a liberdade é o que escapa à explicação. Se a gente conseguisse provar a liberdade humana cientificamente, a gente não teria liberdade. Seria um paradoxo. E aí você pode perguntar para o professor, mas como é que você sabe que o ser humano é livre? Eu digo para vocês, todo mundo sabe que o ser humano é livre. E eu vou dar um exemplo muito simples. Se algum dos meus colegas, um exemplo engraçado, o Cauê. Se o Cauê, a cadeira dele quebrar, dificilmente ele vai reagir bravo contra a cadeira. Ele vai, a gente vai rir. E, muito bem, vai pegar outra cadeira e você não vai sentir vontade de vingança contra a cadeira. Por isso que eu escolhi o Cauê. Mas, se talvez eu fosse aí, puxasse a sua cadeira e fizesse você cair, se você for, tudo bem, se você é muito bondoso, talvez você não tivesse uma reação tão impensada. mas o natural de uma pessoa seria revidar, xingar, pelo menos xingar. Falar, cara sem noção. Por que você age diferente com relação a mim do que você age com relação à cadeira? Porque você sabe que eu era livre para não tirar a sua cadeira. E se eu tirei, eu tirei porque eu escolhi livremente fazer isso. Todas as nossas reações interpessoais estão baseadas na pressuposição de que eu sou livre e quem interage comigo é livre. E a prova disso é que a gente age diferente com relação à ação de um outro ser humano e com relação à ação de um animal ou de um objeto inanimado. Então, para mim, fica até meio fraco a ideia de que mas a gente não tem prova da liberdade. A gente vive 24 horas convencido de que a liberdade existe e a vida humana seria impossível se a gente não soubesse, a gente não acredita que a gente é livre, a gente sabe que a gente é livre. É um tipo de conhecimento quase tão evidente quanto aquele que a gente tem da nossa própria existência. Na exata medida em que eu me reconheço sendo, eu me reconheço sendo livre. É lógico que a gente pode ter entraves externos para a execução da nossa liberdade, eu posso estar preso, eu posso estar por causa de alguma doença com os meus movimentos limitados, mas mesmo assim eu me reconheço livre aqui dentro. Me parece que essa é uma característica central do ser humano. Sobre o que é distintivo do ser humano, talvez partindo do ponto de vista ou da perspectiva de que há uma linguagem, eu tinha uma calopsita que tinha nome de filósofo, Pascal, e Pascal tinha uma linguagem sofisticada, Andrei, porque eu era Pascal também, quando queria vir comigo ela chamava Vem Pascal! E o Pascal era eu, prazer, Pascal também. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui justamente disso? Certamente ela me reproduzia, porque eu a chamava Vem Pascal! E vinha, né? Então, certamente me reproduzia. Mas eu nunca fui uma calopsita para saber se nos outros gritos e nos outros berros possíveis que ela dava, ela estava se comunicando e eu que era o retardado que não entendia. Esse é um ponto que pra mim que é algo que é muito interessante. Nós certamente estabelecemos uma linguagem na qual nós conseguimos nos comunicar. Há algo que faz com que o ser humano consiga estabelecer uma relação com o outro. Não sei se todos os animais têm essa possibilidade, mas eu gostaria de trazer isso à luz de talvez de uma inspiração que me parece que ao longo da história do pensamento, sobretudo no Ocidente, é meio tutelada pela tradição cristã, que é exatamente o lugar que o ser humano ocupa dentre todos os animais. Então, ele tem um lugar de destaque, uma posição de certa maneira de supremacia a ponto de só ele ter liberdade, os outros não. A ponto de só ele ter linguagem, os outros não. Chega-se, inclusive, a afirmar na tradição religiosa, cristã, judaica, de que o homem ele é imagem e semelhança de um divino, de Deus. Então, acho que esse é um ponto interessante de podermos perceber e aqui talvez eu não gostaria de responder exatamente o que distingue o ser humano. Eu estou fugindo, escapando pela tangente do que é distintivo dele, mas apresentando exatamente uma possibilidade de leitura, de que é exatamente essa relação que o homem estabelece, a sua origem e o seu destino de algum modo, pelo menos conforme a tradição religiosa, tradição cristã, tradição teológica, sobretudo, me parece que há algo aqui que diferencia o ser humano em relação aos outros. Por que eu acho que isso é importante? Porque nós temos um uso do ser humano e um uso de uma compreensão humana que é um uso que hoje, nas consciências modernas, contemporâneas, melhor dizendo, isso é um pouco desajustado. não à toa que as gerações mais jovens têm com clareza que nós devemos salvar os animais e desprezar os seres humanos. Porque quem nos coloca nessa situação grave, ecologicamente, economicamente, tantas outras possibilidades, é o próprio ser humano. Então, me parece que há aqui hoje uma tentativa de justamente desfazer aquilo que foi tutelado, que vem de uma tradição filosófica, mas que foi tutelado por uma tradição religiosa, que é esse... O ser humano é um animal a mais em relação aos outros animais. Então, ele não é só diferente, ele é superior. Então, essa é uma distinção que talvez é muito interessante da gente poder refletir um pouco. Que ele é diferente, isso a gente consegue apresentar. Mas por que ele é necessariamente superior? o que ele tem que lhe faz superior? A tradição cristã, repito, ao longo da história respondeu que era exatamente essa relação que ele tem com Deus. Será que isso é a única coisa que sustenta? Será que a liberdade do ser humano é realmente a única liberdade que nós temos no cosmos? Será que a linguagem que o ser humano produz é tão sofisticada mesmo nesse sentido? Por que essa posição, justamente essa posição de superioridade? repito, a consciência contemporânea me parece que despreza um pouco dessa relação de superioridade do ser humano. Há filosofias que são desenvolvidas hoje justamente para dizer que isso é um especismo, de dizermos que o ser humano tem um lugar de superioridade, que não é isso. Então, é justamente o que eu gostaria de refletir aqui, que esse distintivo não necessariamente ele é superior. Hoje está sendo questionado exatamente de que o que distingue o ser humano é algo acima, não só diferente. não pode falar. Bom, sobrou para mim agora essa questão. O que eu penso que eu acho que distingui o ser humano e vai de contramão a todos os que falaram aqui são duas características. A primeira, o ser humano é o único animal que percebe a beleza. Certo? não me parece que há nenhum animal que dá esse juízo de valor às coisas. Tanto a linguagem quanto a religião, quanto a cooperação se baseiam nesse caráter simbólico que a beleza faz. Então, eu diria, e tanto a liberdade também, diria que a beleza é o fator distintivo do ser humano e me parece cada vez estar mais firme na minha consciência. Dito de modo muito sincero, eu sempre digo isso numa frase, os pássaros não cantam, eles comunicam-se e nós percebemos a beleza do canto. Então, me parece que a primeira característica distintiva do ser humano para qualquer animal, e isso até o darwinismo tem problemas para explicar música, por que, por exemplo, uma tribo faz uma bacia e pinta a bacia. Você entende? Não é só fazer a bacia, porque isso é utilidade, mas pintá-la. Por que pintá-la? Será que tudo tem uma utilidade? E essa é a segunda característica. O ser humano é capaz de coisas inúteis. Eu acho isso muito importante, principalmente no nosso país, na nossa cultura capitalista e utilitarista. O ser humano é capaz de coisas inúteis, e não me parece que a natureza é capaz de fazer qualquer coisa inútil, talvez por acaso, mas não inútil. E é por isso que eu não defendo a liberdade, porque eu acho que a natureza é livre, no seguinte sentido de que, se as leis dela não têm uma necessidade para ser como são, elas são ou porque algo escolheu Deus ou porque elas simplesmente são assim. Então, a liberdade repousa também na natureza e o homem reflete isso. Mas, o caráter inútil e o caráter simbólico me parece que são as condições humanas, essências, características deles. Então, se fosse para fazer uma redução fenomenológica, igual falam na linguagem filosófica, eu diria que quando eu olho para um ser humano, eu vejo um ser de beleza e um ser inútil. é isso. Primeiro, eu queria comentar um pouco sobre a pergunta que é o tema da situação aqui, que é a pergunta o que é o homem? Não, o que é o homem, não é? O que é o humano? E aí eu estava pensando um pouco sobre isso, a palavra humano, homem, humano, humanidade, é uma palavra que tem vários significados, mas de uma coisa a gente sabe é que o radical da palavra homem, humano e humanidade é homo, e o homo é um gênero, um gênero dentro da natureza, um gênero onde você tem vários grupos que a gente considera homo, o homo sapiens, o homo neandertal, o homo naledi, o homo heidelbergense, o homo denissova, são vários grupos de humanos. Então, e esses grupos de humanos que já habitaram na Terra e que os últimos a desaparecerem seremos nós, mas os neandertais que viveram aqui há 300, há 30 mil anos atrás, todos esses grupos humanos eles eram muito semelhantes, tão semelhantes que não dá para a gente dizer que eles eram espécies radicalmente distintas, porque eles cruzaram e procriaram. Então, pesquisas recentes mostram que nós temos cerca de 2% de gene neandertal. Uma pesquisa recente mostrou que 98% dos brasileiros têm gene neandertal. Então, e os neandertais também eram humanos como nós. Então, o grupo humano é muito maior do que nós, muito maior do que nós. E me parece que as ciências naturais, a paleontologia, a biologia, a química, a paleogenética, ultimamente nos têm nos ajudado muito a entender o que caracteriza o nosso gênero, o nosso gênero humano e como que dentro desse gênero os diversos grupos se diferenciam e como eles se aproximaram e como é que se deu a extinção dos neandertais há 30 mil anos, como que se deu a extinção do homo habilis, do homo erectus e tal. Então, me parece que a pergunta sobre o que é ser humano ou o que é o homem é uma pergunta que as ciências naturais têm muito mais a nos dizer do que as ciências humanas. As ciências dos homens têm pouco ou quase nada a nos dizer sobre o homem e muito mais as ciências naturais. Essa é a primeira colocação. Agora, com relação a essa outra pergunta sobre o que nos faz humanos, o que distingue o ser humano dos outros animais, não que o ser humano não seja o animal, o que nos diferencia dentro, entre todos os animais, uma pergunta bastante complexa, porque, normalmente, na filosofia, o que se falou é que o ser humano tinha uma alma racional, ou o ser humano tinha a linguagem, ou o ser humano tinha a liberdade, mas me parece, mas se o ser humano, o Homo sapiens, ele é fruto de todo um processo evolutivo em que há toda uma cadeia de evolução, e antes do Homo sapiens existiram seres humanos como o Homo eretos, que habitou a Terra há mais de dois milhões de anos, e todos esses grupos humanos, eles tinham habilidades muito semelhantes à nossa, de vir em grupo, de produzir o fogo, de pintar, de ter elementos, de produzir ferramentas. Então, na verdade, assim, e, antes disso, se esses grupos humanos aprenderam a pensar, ou aprenderam a falar, ou aprenderam a se comunicar, esses elementos, me parece que já estavam presentes na natureza. Então, não me parece, de modo algum, que o pensamento, a racionalidade, ou a liberdade, ou a linguagem, seja algo próprio do humano. Na verdade, nós herdamos isso. Isso já estava esparramado no mundo natural em graus diferentes, mas não de natureza diferente. diferente. Então, isso é uma primeira coisa que eu gostaria de dizer. Mas me parece que existe um distintivo humano, e eu penso que esse distintivo caminha num tipo de cooperação, ou num tipo de linguagem, ou num tipo de razão que é diferente em grau, não em natureza, do que se encontra na natureza. Tem um paleontólogo chamado Maicon Tomacelus, que ele vai dizer que o que diferencia o ser humano de todos os outros animais é o que ele chama de intencionalidade conjunta. A ideia de que o ser humano é o único ser que, mesmo quando ele faz, ele vai caçar, ou mesmo quando ele faz uma atividade que a gente pode imaginar que ele esteja pensando só nele, mas é sempre uma atividade que envolve os outros. Os animais, mesmo que eles caçem em conjunto, mas eles pensam individualmente. O ser humano, talvez, o ser que pensa coletivamente. Então, talvez isso seja o que eu imagino, essa intencionalidade conjunta, essa capacidade de cooperar, não pensando em si, mas pensando no outro. porque, mesmo que as formigas e as abelhas cooperem, mas não há essa dimensão, me parece, que é uma cooperação muito ligada ao instinto, uma cooperação muito ligada a um aspecto mais individual. Então, eu diria que é a intencionalidade conjunta que caracteriza o ser humano ou o diferencia de outras formas de vida. Obrigado, Carlos. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas, depois nós teremos uma interação com perguntas e respostas e tal, com as pessoas que estão participando. Mas é uma pergunta, claro, difícil de ser respondida, que é a seguinte, se a natureza humana é um construto biológico, como o Carlos sublinhou há pouco, fruto da evolução de milhões e milhões de anos. Então, essa natureza poderia ser alterada tecnologicamente? Então, veja, essa alteração da natureza poderia implodir o conceito de natureza humana, de tal forma que alterações genéticas talvez poderiam nos levar a ramificações da natureza humana, assim como o Carlos sublinhou do homem de Neandertal, homem erectus. Então, nós teríamos, então, talvez, agora um tronco comum e depois uma alteração que poderia nos levar a uma diversificação, uma ramificação da natureza humana, mas, precisamente, esse conceito de natureza humana, ele pode implodir pelas ferramentas da biologia, da técnica biológica? Eu passo a pergunta, quer começar? Bom, André, obrigado pela pergunta. Eu acho que há um debate hoje contemporâneo, principalmente, eu acho que em rivalidade às ciências humanas e exatas, e eu acho que as ciências humanas têm uma vantagem nessa questão, porque lembramos dos coalhas, os coalhas, na filosofia da mente, é basicamente aquela compreensão que você tem de algo que você próprio sente, quem é um outro ser que sente o que é ser humano senão ser humano? Então, nenhum outro animal pode responder isso. E as ciências exatas, ela busca uma certa distância do objeto de estudo, obviamente, ela tenta ser neutra, e essa questão do ser humano talvez implique uma problemática da neutralidade, exatamente porque o sujeito e o objeto estão implicados. Mas, o que eu quero trazer hoje é uma reflexão muito pertinente de que, por exemplo, grupos estruturalistas e também feministas e tudo mais, dizendo da opressiva biologia em relação às limitações humanas de gênero e de possibilidade do que deve fazer o ser humano. Então, há todo um discurso hoje, nesse sentido, de dizer que a biologia não tem nenhum tipo de legitimidade completa sobre o ser humano, mas uma parte do ser humano que é a parte biológica. Hoje se define mais o ser humano como um ser biopsicocial, ou seja, biológico, psicológico e social. O nível social, evidentemente, me parece que ele não está sujeito só a biologia, mas tem biologia envolvida, que é exatamente a técnica. Então, nesse sentido, eu acho que, para dizer que a natureza humana deveria ser implodida, nós deveríamos saber o que é completamente o ser humano para ir além dele. Como não sabemos, a plasticidade é enorme, não me parece que é possível dizer de uma implosão ou uma explosão. Me parece de um descobrimento, uma jornada em que o próprio ser humano tem que fazê-la, porque, por algum motivo cósmico, nos foi dada essa missão. Ou se não foi dada a missão, nós sentimos que temos essa missão. Então, me parece que eu vou um pouco por isso. Eu não sei se é possível dizer se a natureza humana explode ou implode, porque nós não sabemos os limites da própria natureza humana, e não me parece que é redutível a biologia, mas tem algo além, que é o que nós chamamos de técnica, cultura ou espírito, que isso foi dito em algumas épocas. Então, eu vou um pouco por essa linha. Concordo com ele. Não tem como saber, ao certo, se nós somos capazes de mudar algo que nós nem sabemos exatamente o que é. Mas, talvez, no debate contemporâneo, a pressuposição de que nós possamos mudar a natureza humana está em uma pressuposição biológica de que, afinal de contas, nós somos os nossos cromossomos. Então, se a gente entender que o ser humano é um pacote de cromossomos, sim, a gente pode mudar. A gente já está mudando. Então, se a gente chamar de natureza humana um pacote de cromossomos, me parece que sim. Mas, eu ainda fico com, e eu não vou me estender, mas eu ainda fico com uma questão. Porque, se o ser humano é totalmente natureza, biologia, como ele poderia alterar a biologia? Me parece que, de algum modo, se eu posso alterar a biologia, é porque eu sou livre para alterar a biologia e eu não sou totalmente determinado pela própria biologia. E me parece que não importa quão diferente esse ser humano possa ser no futuro do ponto de vista do cromossomo, me parece que ele ainda vai continuar livre. Então, eu não estou certo. Se a gente identificar o ser humano com a liberdade, que me parece que ela é, inclusive, comprovada na hora que a gente consegue mudar o nosso lado biológico, então, eu estou, de algum modo, acima da biologia, porque eu posso interferir nela. Se eu fosse totalmente biologia, eu não conseguiria mudá-la. Então, me parece que, se a gente compreender o ser humano como liberdade, me parece que é impossível mudar a natureza humana. Mas, se a gente entender biologicamente como um pacote de cromossomos, não só vão mudar, como já estão mudando. Então, eu penso que é o seguinte, o que nós somos é o que a natureza fez de nós e o que nós fazemos de nós. Então, o dado biológico, o fluxo genético e evolutivo, isso, em parte, determina muito o que nós somos. Só que essa parte física, biológica, essa nossa natureza, ela já é fruto de transformações que vêm ocorrendo há centenas de milhares de anos. Então, o corpo que nós temos hoje, o organismo que nós temos hoje, ele já é fruto de uma série de transformações. E não é por... isso não significa, de modo algum, que a transformação vai acabar agora. Sem dúvida que o ser humano que vai habitar esse planeta daqui a 500 anos, ele será biologicamente bem distinto de todos nós. Porque ninguém escapa do processo de modificação genética e seleção natural. Nós estamos passando por isso o tempo todo. E, ainda mais, nós temos, com o nosso alcance em termos de conhecimento, nós temos a capacidade de transformar a seleção natural em uma seleção artificial. Nós somos capazes de modificarmos a nós mesmos com o passar do tempo. E isso é inevitável. Isso é inevitável, isso vai acontecer. Então, se nós somos o que a natureza nos fez de nós e o que nós fazemos de nós mesmos, então, a transformação da natureza humana, a transformação do que nós somos em termos de natureza e em termos do que nós fazemos de nós mesmos, é inevitável. Inevitável e o ser humano vai continuar nessa mesma pegada de transformação, de mudança, tanto em termos de si, como se compreende, como vê o mundo. Isso, me parece que não há escapatória para isso. Quem falou que nós chegamos ao ponto final da evolução? Quem falou que a gente tem que permanecer o que a natureza nos fez até agora? Por quê? Onde é que está escrito? Por que a história acabou do ponto de vista biológico para o ser humano? De modo algum, nós estamos passando por contínuas transformações e é muito provável que, se nós tivéssemos condições de ver o que o ser humano vai se tornar daqui a 500, 700 mil anos, talvez a gente nem reconhecesse eles como humanos. Entendeu? Como os homo sapiens tiveram dificuldade de reconhecer como humanos, outros grupos humanos quando eles chegaram na Europa ou na América? O ponto final que o Carlos traz é justamente uma coisa que eu acho que é interessante de nos questionarmos. Justamente de quando essas categorias e gêneros diferentes de humanos coexistiam, se eles tinham uma certa consciência de se identificar. Então, o Carlos colocou todos eles biologicamente na categoria de humanos, que, assim como biologicamente, nós o descrevemos, homo. mas será que eles tinham capacidade, nesse sentido cognitivo, de compreender-se? Porque eu acho que isso é complexo e muito relevante. Justamente pela pergunta final que o Carlos traz aqui. Será que daqui a evolução biológica, daqui a não sei quantos anos, nós teríamos condições de reconhecer aquilo como humano? Me parece, então, Andrei, que biologicamente é possível, sim, que a gente altere. Artificialmente, tecnologicamente. Agora, há algo no ser humano que é justamente interior, espiritual, cognitivo, de consciência, que justamente me faz despertar para conhecer ou desconhecer um outro. Então, isso eu acho que é algo que, por exemplo, que não teríamos possibilidade de alterar. Não à toa que, se, de fato, daqui a 700 mil anos os seres humanos forem tão diferentes a ponto de a gente não reconhecê-los como seres humanos, isso se expressa uma dificuldade deles ou nossa? Talvez nós. Cognitivamente dizendo, talvez nós. Que eu não tenho a capacidade interior de reconhecer aqueles como seres humanos. Então, talvez, biologicamente, sim, seja possível explodir a natureza humana. Mas a minha questão é justamente de que algo interior e espiritual, aqui o que eu estou chamando de espiritual, cognitivo, filosófico, racional, qualquer nome que queira dar, esse algo interior me parece que está preso dentro de algumas limitações. E, então, eu não só explodiria, mas eu acabaria, não seria substituído. Porque o que é humano seria algo completamente diferente do que eu tenho hoje. Eu agradeço vocês. Muito obrigada. E temos uma enxurrada de questões. Muito obrigada, gente. Inclusive, não vai dar para fazer todas, mas vamos lá. e fiquem à vontade para pegarem o microfone e responderem. Podemos classificar o homem pela idade? Pois, quando jovens, somos guiados pela busca e luta pela liberdade. Quando envelhecemos, buscamos uma certa segurança. Muitos jovens. Quem é o mais velho aqui para fazer? Andrei? Você. Olá. Que é o ancião do grupo. Em relação à eternidade, somos todos jovens. Mas, assim, bom, essa classificação pela idade, ela já é feita. Nos Estados Unidos, isso é muito comum, essa classificação. Inclusive, essa classificação, ela começa com o Rousseau. A própria noção de infância, alguns chegam a argumentar que a noção de infância, ela nasce com o Rousseau, porque era muito comum na antiguidade as pessoas serem tratadas ou as crianças com aquilo que a gente chama de crianças hoje como um mini-adulto. Eu lembraria aqui de um caso, que é o próprio Santo Agostinho, que ele dizia que ele não aprendeu grego porque ele apanhava. Apanhava, ou seja, ele tinha que saber grego já como, talvez, um douto, como um professor. E, de fato, ele não sabia. E, claro, por medo de apanhar cada vez mais, ele não aprendeu grego. então eu acho que essas classificações elas são didáticas. Elas nos ajudam a lidar com o humano dentro das várias etapas da vida. Agora, é muito comum, por exemplo, no mundo grego, a associação da pessoa com mais idade à sabedoria. Então, por exemplo, o Platão tem um texto chamado República e, logo no início do texto, tem um personagem que é bem mais velho, chamado Céfalo, e que Sócrates faz questão de conversar com ele, e a conversação filosófica, justamente porque se trata de uma pessoa mais velha. então a sabedoria está para a velhice. Então, veja, eu acho que essa classificação ela é possível, agora ela é didática, porque, veja, onde termina o bebê, começa a criança, onde termina a criança, começa o adolescente, o adulto, o velho, o idoso, hoje tem nome para tudo. então, oi? É uma convenção, de fato, é uma convenção que nos ajuda no trato com as pessoas, com o humano, sem dúvida. Essa pergunta, eu acredito que o Carlos até já começou a responder na última fala, mas em que lugar estará o homem com o surgimento da inteligência artificial? Então, assim, me parece que tanto a inteligência artificial, quanto a biotecnologia, elas vão, de algum modo, mudar o ser humano, e parece que isso vai acontecer. Então, em termos de que, no futuro, daqui a 70, 100 anos, é possível surgir entre nós um grupo de seres humanos totalmente melhorados por essas técnicas. Entendeu? Então, a gente vai... Isso a gente vê no cinema, o tempo todo, essa imagem. E a gente sabe que existem várias tecnologias, hoje em dia, que tentam melhorar a nossa condição física, e isso é inevitável. Inevitável, porque, desde quando os seres humanos criaram óculos para melhorar a visão, a gente já começou a recorrer à tecnologia para melhorar os malefícios ou as mazelas que a gente herda biologicamente. se a gente conseguir evitar isso, se a gente conseguir melhorar, então, no futuro, nós teremos um grupo de melhorados, de avantajados entre nós. Então, é possível que, no futuro, nós teremos o que nós tivemos no passado. Se, no passado, esse planeta, nesse planeta, nele habitou mais de 10, mais de 15, 20 grupos humanos distintos, então, é possível que, no futuro, grupos humanos distintos biologicamente, grupos humanos distintos do ponto de vista da própria condição natural, habitem esse planeta. Entendeu? Então, a gente vai ter que lidar com outro tipo de desigualdade que a gente nunca lidou no passado. Não é com desigualdade econômica, a gente vai ter que lidar com um tipo de desiguais biologicamente, melhorados pelos avanços da tecnologia. Me parece isso muito razoável pensar isso. Eu ia comentar, mas ele comentou exatamente o que ia comentar. O risco de você surgir quase... Aquela história, a tecnologia é boa, mas ela está sempre na mão de grupos. Ela não é distribuída igualmente pelo mundo. Então, você tem o risco também de ter melhorados e, de outro lado, pessoas proposadas não melhoradas, como é um tema comum das distopias. Perfeito. Dada a nossa necessidade de encontrar sentido para tudo, a falta de uma resposta objetiva para a pergunta o que é o homem pode ser a razão pela qual observamos tantas crises de identidades histéricas e narcisistas hoje em dia? A coisa está melhorando aqui. Eu sinceramente acredito que não. Certo? Por um motivo muito simples. Essa é uma discussão filosófica que a gente se dá o luxo de ter. As pessoas comuns, elas estão preocupadas que horário que vai passar o ônibus dela para poder pegar. Então, eu acredito que não é uma precisão conceitual que vai trazer aqui para nós um sentido, uma razão propriamente, a não ser para alguns, certamente. Para alguns, isso vai ser atingido. Então, eu volto na minha fala inicial quando eu destaquei exatamente a relevância desse tema. Agora, o que a gente pode fazer com essa pergunta ou as respostas que são dadas ao que é o ser humano, ou seja, a aplicação delas, a técnica que se desenvolve a partir disso, isso certamente pode levar a gente a desenvolver cada vez mais pessoas narcisistas, egoístas e tudo mais. Eu vinha no caminho conversando com o Gustavo e dizia para ele exatamente de como eu acho que a minha vida é uma das vidas mais desinteressantes que existem na face da Terra. Não fala assim. Pois é. Olhando o Instagram das outras pessoas, eu sempre tenho essa impressão, não é? Mas não é a tecnologia que nos faz perceber, nos faz acreditar de que a vida é sempre melhor do lado de lá da tela? Sim. Exatamente. E isso é produto, é produzido por uma tecnologia que está por detrás. Então, eu faria só essa diferenciação aqui. As pessoas, comumente, não ficam se questionando sobre isso. Agora, é óbvio que uma resposta como essa incide na vida das pessoas e, sem perceber, elas começam exatamente a achar que a grama do vizinho é mais verde e tudo mais. Agora, só dois comentários. Amanhã o trem está em greve, então, esse eu me preocupo. Isso. E a minha vida é muito desinteressante que nem o Instagram eu tenho. Então, estou ganhando. A gente percebeu porque não conseguiu marcar você nas postagens, William. Não pode ser assim, tá, gente? precisa conseguir marcar nas postagens. O filósofo chato. O filósofo que não tem Instagram não dá, sabe? Que a gente quer marcar e não consegue. Que papel poderia ter a consciência subjetiva que o ser humano tem e que está associada à linguagem que comunica essa consciência a um outro, desculpa, à linguagem que comunica essa consciência a um outro que, por sua vez, é consciência e linguagem também? Eu vou começar com essa questão. Primeiro, a ideia de que o outro possui subjetividade porque eu possuo subjetividade. Veja que essa é uma inferência extremamente complicada. Porque, de alguma maneira, eu posso dizer que o outro possui um braço, uma perna, ou possui uma extensão corpórea, justamente porque eu tenho um conhecimento direto disso. Uma outra coisa é inferir que aquele objeto extenso possui alguma coisa interna. Veja que esse é um argumento muito conhecido em filosofia, na área da filosofia da mente, que é o argumento das outras mentes. há uma dificuldade de inferir que porque eu tenho mente o outro também tem. No entanto, partindo da premissa, dando de lambuja, que o outro possui uma subjetividade, a gente tem um outro problema que é justamente falar da subjetividade do outro a partir da sua subjetividade. Então, como é que eu posso... Alguém pode dizer que mordeu uma maçã e que aquilo tem gosto de maçã e você também morde aquilo e fala que tem gosto de maçã. O problema é que você nunca vai conseguir entrar dentro do corpo do outro e sentir o gosto de maçã que ele sentiu. Há um filósofo contemporâneo chamado Thomas Megel e que ele vai escrever um artigo com o título O que é ser um morcego? E ele vai justamente sublinhar isso. A gente não consegue entrar dentro daquilo que a gente chamaria de ser um morcego e vivenciar a morceguidade do morcego. Então, veja que isso é um problema e veja, isso poderia trazer, ser um problema nas coisas mais básicas. Por exemplo, você está conversando com o seu psi e aí você conta uma história para ele e você fala eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei muito bem nomear. Ele vira para você e fala isso é angústia. E aí você fala nossa, ele sabe que é angústia. Na verdade, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ao nomear aquilo, ele de alguma forma te ajuda a pensar que se aquilo pode ser nomeado, então, de alguma maneira, aquilo pode ser pensado, aquilo pode ser manipulado, aquilo pode ser trabalhado. Então, não é que ele tem total certeza do que está acontecendo. No entanto, ao dar um nome, ele fixa o afeto. Então, isso mostra esse hiato imenso entre as subjetividades. Esse é um ponto extremamente delicado na área da filosofia da mente, quem se interessa por filosofia da mente vai se deparar rapidamente com esse grande problema filosófico. Você quer falar, Carlos? Pode falar, gente. Então, deixa o cara depois eu falo. Então, eu, com relação à questão sobre o papel da consciência, a consciência tem um papel fundamental na nossa constituição enquanto grupos humanos. Se a gente imaginar que o nosso ancestral, o Homo sapiens, quando ele começou, quando ele chegou na Europa, ele encontrou outros grupos e o Harari, que conta um pouco dessa narrativa naquele livro dele, o Homo sapiens, ele diz que a proporção com o Homo sapiens foi se espalhando pelo mundo, os outros grupos humanos foram desaparecendo. E ele diz assim, que uma das grandes vantagens do Homo sapiens, por exemplo, diante dos neandertais, é que os neandertais andavam em pequenos grupos, no máximo 10, 15, enquanto o Homo sapiens era capaz de andar em grupos de 50, circulando. E o Harari diz assim, que a vantagem do Homo sapiens é que ele aprendeu a fofocar muito cedo. Ele aprendeu a contar histórias, a criar símbolos, a transmitir o que estava na consciência dele para o outro, e isso agregou as pessoas. Então, aquela minha ideia de que o diferencial do ser humano é a intencionalidade conjunta é porque o ser humano é um ser que ele não se contenta em ficar na cabeça dele só as coisas, ele não se contenta em ter para si apenas o que está na sua cabeça, ele quer transmitir para o outro. E ele cria gestos, ele cria sons, ele cria situação, ele cria riscos em uma parede, ele cria instrumentos e ele transmite isso para o outro. E, quando ele transmite isso para o outro, isso cria um laço. A fofoca, o conto, aproxima as pessoas, agregam. Então, os seres humanos, o Homo sapiens, como sobreviver em grandes grupos. E o fato de ele viver em um grupo maior, seja qual fosse outro grupo humano que ele não entendesse como humano e ele visse como rival, ele era capaz de desmarro, ele era capaz de fazer desaparecer. Então, na verdade, a consciência tem um papel fundamental de agregar os grupos humanos e fazer com que nós estejamos aqui, nesse grupo grande, e fazer com que o Homo sapiens se espalhasse por todo o planeta. Quer falar, William? Pode, por favor. Bem rápido. Eu acho que essa relação consciência e linguagem, ela tem uma pergunta filosófica, já está em Platão, que é o que precede, a consciência ou a linguagem? Porque você já pensa linguisticamente. É muito difícil você bolar alguma coisa sem a linguagem. E a filosofia da linguagem contemporânea, por exemplo, a grande sonho do Bertrand Russell e do Whitey Head era fazer uma linguagem perfeita, em que não houvesse ambiguidade, metáfora, ou certa confusão conceitual. Isso me recordou, o Wittgenstein dizendo, por exemplo, que eu não sei se você entende dor como eu entendo dor, que é o problema das qualhas que o Andrei se referia. Então, por que eu ressalto o caráter simbólico no ser humano? Porque é uma fusão, a linguagem e a consciência, e cria-se palavras, cria-se conceitos, cria-se termos, e que nós pressupomos, de algum certo modo, que o outro também entenda esses termos ou tenta, pelo menos, ter uma certa simpatia por isso. Eu lembro da teoria do Chomsky, em que ele fala que é uma linguagem, vamos dizer assim, latente em todo o mundo, que vai se manifestar em cada idioma. Então, o idioma, sim, é algo cultural, mas a linguagem seria algo já, como as veias do cérebro, como os fios de um mármore, já ali, pronto para ser engatilhado. Então, me parece que a questão simbólica e da linguagem é muito importante como um terreno que nós podemos ter uma intersubjetividade, mesmo que essa não tenha certeza de que o outro, ele seja não só mais um símbolo da minha consciência, como o argumento dos sonhos ou das outras consciências. Então, eu acho que a linguagem é um meio muito importante. Para encerrar com a frase do Heidegger, a linguagem é a casa do ser. Ou seja, quando você dá um nome para algo, esse algo se torna algo realmente que você pode chamar, pode dominar. Por isso que os medos, às vezes, devem ser nomeados, para que nós podamos, na consciência, dominá-los. Muito obrigada. Por favor. E duas questões antes de a gente encerrar. Karine, vem cá. Primeiro, o meu ponto eletrônico aqui me informou que teremos o seminário dos agostinianos, dia 23 e 24 de setembro, agora, já já sairá outubro. Eu falei setembro? Vocês entenderam errado. É 23 e 24 de outubro, claro, agora, e com a presença do professor Dupont. Certo? Gente, obrigada, William. Muito obrigada, gente. E eu vou falar alguma coisa, porque a Karine está aqui do meu lado, mas a gente vai encerrar hoje de uma forma diferente. Primeiro, o próximo Arena Labô, nós nos encontraremos aqui, dia 6 de novembro, para discutir comportamento político e evangelicalismos. Venham, que vai ser imperdível. Eu costumo dizer, em todos os eventos do Labô, em todos não, em alguns, acredito que vocês já tenham me ouvido falar isso, alguns, que uma das coisas que a gente acredita, aqui no Labô, é que as pessoas têm mais de um talento. Então, quando a gente fala o seguinte, será que eu posso participar do grupo dos agostinianos, eu não sou filósofo? Pode ir. Por quê? Você vai se descobrir com amor, com alguma coisa assim. Será que eu posso entrar no grupo do núcleo de filosofia política, o Luiz está aqui, ou no grupo de sentido com o Chico, e não sou psicólogo, não sou filósofo, ou no grupo de mística da Maria José, ou no grupo de Isaiah Berlin, do Leandro, e não sou nem cientista político, nem sociólogo, nem psicólogo. Pode. Porque você pode se descobrir um excelente pesquisador, uma pessoa que vai contribuir muito para além do que você acha que você sabe, que a gente não é uma coisa só nessa vida. Muito bem. Então, para isso, a Karine vai encerrar o nosso Arena Labô. Karine é a nossa pesquisadora do grupo dos agostinianos, e sempre nossa aluna e nossa participante, e foi a que, gentilmente, também cedeu as flores que estão aqui. Não sei se repararam. E eu queria que a Karine encerrasse, que vocês prestassem atenção no que ela escreveu. Karine, por favor. Boa noite. Obrigada, Andréia. Também sou membro do grupo Hannah Arendt. Um abraço. Boa noite. Interessante, após reflexões filosóficas sobre o que é o homem, e da defesa do William acerca do caráter distintivo do homem, como sendo a capacidade de reconhecimento e contemplação da beleza, trazer à arena poesia e flores. É uma honra. Poema na arena. Festa. Flores e cores para celebrar com mais festa a festa do encontro. Na arena da vida, na correria da lida, na dispersão pela velocidade, os encontros na cidade vieram ficando sem valia. Então, veio a pandemia e ensinou, lembrou, que cada encontro único é festa. Como lembra Binh Chul Han, em A Salvação do Belo, precisamos resgatar as festas. Como lembra a pandemia, encontro é luxo para quem pode, quando pode, e há que ser celebrado. Encontro na arena é festa. Encontro na arena é mistura de cores nesta vida que é a arena das buscas pelas verdades, encontradas, lembradas, anunciadas pelos doutores das filosofias. Encontro de grupos é união de forças. Encontro é compartilhar do tempo. É festa de vida vivida junto, no olho no olho, na mão que aperta a mão, nos abraços e sorrisos dos encontros para as construções, pelas forças unidas e compartilhadas, cooperadas. Porque quando a vida diz não, mas a gente diz sim, vamos resgatar, vive-se na realidade o sonho de encontrar, de construir, juntos, mais juntos, além das telas, em presença, que é presente. então é festa e merece mais flores e mais cores e alguma poesia enaltecendo a sagrada filosofia. Porque quando, socráticos, conhecemos a nós mesmos e sabemos não sermos sem o outro, o encontro na arena da vida, na arena do labor, é festa. só mais uma coisa, Andréia. Obrigada. A respeito das cores escolhidas para os arranjos, eu cito, embasada no livro A Psicologia das Cores, como as cores afetam a emoção e a razão da autora Eva Heller, algumas informações. Azul é a principal cor das virtudes intelectuais. Amarelo, iluminação, inteligência. Amarelo, ouro, sabedoria. Laranja, alegria, sociabilidade. E as combinações verde, amarelo e azul presentes na nossa bandeira brasileira significam a esperança, a qual tenho fomentada por cada trabalho do labor. Minha gratidão e reconhecimento pelo trabalho de cada um de vocês. Obrigada. 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 Obrigada, Andrei, Mantovani, Cauê, Carlos, William. A gente se vê dia 6 de novembro. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri